Uma mulher foi encaminhada para o hospital e outra dispensou atendimento médico depois de um acidente na MG117 em São João Evangelista. O trechinho terrível também, viu? É, estamos falando de uma batida entre dois carros na noite desse domingo, né? Conhecido como ontem. Pelas imagens, a gente vê, né, que a frente dos automóveis ficou completamente danificado, né? Com o impacto da batida. Parece até colisão frontal. É, colisão frontal, realmente, é. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, a condutora do carro preto, ela trafegava sentido a cidade de Paulistas. É, momento em que deparou com o veículo branco seguindo na direção contrária. É, talvez, ultrapassagem, né? Na contramão de direção, provavelmente ultrapassagem, né? Era conduzido por outra mulher, ocasionando, então, essa batida aí. A motorista do veículo branco não apresentava ferimentos, mas foi levada inconsciente para o Hospital de São João Evangelista. E o automóvel removido para o pátio credenciado do Detran. É, pode ser ultrapassagem, pode ser um cochilo também, né, gente? Por ser à noite, né? Já o veículo preto, ele foi liberado, sendo a condutora, né? A condutora não sofreu lesões e dispensou atendimento médico, né? Providenciado aí o guincho, o guincho que é fornecido pela seguradora, né? Aí a gente está falando só de ferimentos, né? De ferimentos e dano material. Mas essa região aí, amigo, o trecho é ruim de rodado. É.